Vitão, foi a evolução desse formato, né? Dessa parceria com a Universal. Conta um pouco do Vitão, que eu acho um puta de um case animal, né? Cara, o Vitão... O Marcelo conhecia o pai do Vitão. E... Eu conheci... É, quando eu tinha cabelo ainda, o pai do Vitão cortava meu cabelo. Eu lembro dele falando, cara, tipo... Pô, meu filho, meu filho... Os dois filhos, na verdade. Pô, mas o Vitor, ele quer tocar, mas... Essa parada de música, como é que é? Eu falei, velho, é um caminho complicado, mas... Não, mas o moleque já tá tirando umas músicas, vou botar ele pra estudar. Falei, bota, investe nessa parada. E sempre ele falando, me mandando as coisas. Pô, olha aqui, olha aqui. E me mandou uma vez ele fazendo uns covers animais. Eu falei, Pedro, olha esse moleque, mano. Olha esse moleque... Se a gente... Eu não sabia que ele era compositor. Eu falei assim, a gente faz umas músicas pra esse cara aqui. É um puto, o moleque vai bombar, né, velho? Ficou nessa. Um belo dia, o pai dele me ligou falando, cara... Meu filho tá de férias na escola. Ele tinha 16 anos, eu acho, ou 17. E falou, cara, eu queria muito... Eu tenho até mensagem dele salvada. Ele falou, cara, eu queria muito que ele pudesse ficar aí fazendo um estágio com vocês e tal, pra ele aprender como que é gravar e tal. Falei, velho, demorou. Ele vai ser o assistente... Ele fez exatamente o que eu fazia. Servia café... Tipo um estagiário. Afinava a voz. Lá com teu pai. Não, é, o que eu fazia lá, mas ele fez aqui com a gente, na Red Media. E aí, foi aquela história de... Quando ele chegou, eu falei, pô, vamos tentar gravar o moleque. Mas assim, tipo, eu não sabia o que ele tinha de música ou não. Não, e cara, era bizarro, porque o Vitão era muito tímido. Ele tinha tímido. Eu chegava no estúdio, ele não me conhecia. Ele, tipo, vô, tudo bom. É, exato. E aí, ele ficava quieto. E aí, ele fazia um café. E aí, do nada, os caras falavam, pô, ele... Um belo dia, ele tava tocando na sala, só que com o D-Max, que tá ali, que é o outro produtor aqui, que produziu várias coisas do Vitão, né? Sim. E aí, a gente tava ali na sala, o Vitão tava tocando, acho que tá foda, o Café, não sei qual música que era. E aí, o Pedro falou, mano, o que que é isso, velho? Que som é esse? Eu falei, mano, foda, né? Cara, é muito louco falar dessa época, porque o Danilo falou, e a gente tem essas épocas, né? Essa época, quem tava com depressão era eu. Mas depressão, depressão mesmo. Tipo, depressão mesmo. Rolaram algumas coisas de vida pessoal e tal, eu fiquei um mês e meio sem ir pro estúdio, assim. E foi a época que o Vitão foi... Foi estagiário. Eu comecei a voltar e tal, tava bem já. E aí, tipo, o D-Max falava, cara, o Vitão tem umas músicas boas, vamos gravar. O Doug também, que tava na época, eles meio que ficavam gravando o Vitão, e eu meio que tava meio... Ah, legal, legal. É, eu falava, grava e me manda. Grava e me manda. É, exato. Aí um dia eu ouvi gravado, e a primeira música que eu ouvi do Vitão foi a Café. Falei, mano, isso é um hit, fodeu. Foi a primeira música que eu sentei com ele. Eu ouvi no violão, falei, mano, tem que gravar essa porra agora, tá ligado? Não, e tipo, eu lembro perfeitamente, porque o Vitão era um cara que é tão... Aí falou, mano, hoje você vai gravar o Vitão ali, faz um som com ele, pá. Não lembro o que ele me falou, se foi você... Café foi por doça sua. Não, foi a primeira coisa que eu fiz com ele na vida. E era muito louco, porque... E aí, tipo, eu sentei com ele no estúdio, tipo, o Vitão era aquele cara fechado, quieto. Eu botei uma com cada um. Botei uma com você, uma com o Dimas, uma com o Pedro e uma com o Doug. Foi isso que rolou. E, cara, eu sentei no estúdio com ele e falei, e aí, Vitão, qual que é? Vamos gravar, não sei o quê. E o cara tímido, assim, tipo, fechadíssimo, assim. E aí, ele falou, ah, tem esse refrão aqui. Eu até já fiz... Puta que... Como que ele cantava o refrão? Não, eu não vou cantar, porque ele é... Que merda que vai ser. Mas beleza. Tipo, aí gravei ele e fiz um... O negócio eu mandei pro Pedro. O Pedro falou, cara, vamos gravar uns cavaquinhos. Vamos gravar uma bateria, uns percussões. Aí gravou um baixo, maluco. Aí voltou pro 808. A gente ouviu aquele moleque cantando e falou, mano, esse moleque é muito foda, velho. Ele tem uma composição, um outro estilo. O cara é tipo o Brasil, saca? Ele é muito Brasil. Café foi a primeira música que a gente meio que terminou. Produziu, mas foi a última que lançou. Aí depois a gente deu uma repaginada, né, em coisas. Mas a gente falou, mano, essa música é muito foda. Vamos soltar ela. Foi uma parada que a gente, junto com o Universal, a gente falou, mano, vamos pegar isso aqui. Vamos soltar depois que isso é muito bom. Então, mas falando de case, que eu acho isso muito foda, o Vitão, ele foi parte de um projeto do YouTube que chama YouTube Music Foundry. O YouTube Music Foundry, ele pega, tipo, na época pegou cinco artistas, um de cada país. E o do Brasil foi o Vitão. A gente fechou isso, tipo, é... O YouTube pediu sugestões de artistas e a gente falou, mano, tem movitão. Exato, e aí, cara, qual que era o projeto? Caiu no colo. Qual que era o projeto? Eles davam uma grana pra gente investir e a gente... Pra pagar clipe, produção e funcionamento. É, tipo, era questão de fazer uma estratégia, saca? Foi a mesma coisa que a Levis Music fez com o Cine. Com o Cine. Pra levar a gente até vocês. Só que do YouTube foi 50 vezes mais. Aí, cara, a gente fechou um planejamento com o Vitão. Esse cara começa... Valeu, Walter. A gente fechou um... Valeu, família. A gente fechou um planejamento com o Vitão. A gente guardou a café mesmo, porque a gente achava que ela era... A melhor. Um single de rádio, o primeiro single de rádio do Vitão. A gente imaginava que era café. E aí, a gente fez um planejamento de cinco ou seis meses com o YouTube. E passando esses cinco ou seis meses, a gente fechou ele na label, junto com a Universal. E aí, o primeiro single que ele lançou foi a Caderninho, que foi o primeiro acústico dele e tal. E a gente juntou tudo depois num EP. E pacotou com café. A primeira foi a Tá Foda, né? Não, não. A primeira com a Label. A estratégia foi Tá Foda. Cara, na moral, foi uma estratégia foda. Foi boa. Deu certo pra caralho. Fala mais dela, pô. Fique curioso. Foi uma... Foi uma... Volta a porra da estratégia. Tá Foda. Não, a estratégia foi o seguinte... Não, a estratégia foi o seguinte... Tá Foda a Mosca Foda, né? Não, não, mas a questão... A questão é a seguinte... 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 Não tava rolando isso ainda. A gente falou, cara, como que a gente pode mostrar um artista novo pra galera de uma forma legal, que ele já chegue com peso? A gente fez o quê? A gente gastou uma grana nos clipes, que não foi muita. A gente guardou dinheiro pra impulsionar. A gente fez um documentáriozinho, porque isso tava até dentro do... Do projeto. Do projeto do YouTube. E a gente fez vários sons. A gente foi lançando, tipo, a cada um mês e meio, um mês, saía uma música, saca? Que, tipo... Na época, pra um artista pop daquele jeito... A gente tinha... Não era uma coisa que a galera fazia tanto, entendeu? A gente tinha as músicas e tinha o diferencial do moleque, mano. Com aquela cabeleira, estileira, melodias que, tipo, eram diferentes do mercado. Esse lance de misturar música brasileira pra caralho. Juntou tudo e foi foda. Tipo, o moleque é um puta do artista, velho. Que, tipo... A gente juntou um time foda e aí pensou, vamos fazer isso desse jeito. Vamos soltar essa primeiro. Fit com o Lucas Carlos. Pô, foi sensacional. Era o sonho do Vitão. Conheceu o Lucas. O Pedro era amigo pra caralho do Lucas. Falou, mano, como assim? Ligou pro Lucas, falou, tô com o moleque foda aqui. Pá, o moleque já colou, gravou. Então, foi tudo uma coisa que foi conspirando, assim, na carreira dele, assim, pra... Pra as coisas acontecerem, sabe? Cara, é muito louco esse negócio. Quando é pra acontecer, acontece. E é muito isso, velho. É, porque você pode planejar o que você quiser, né, velho? Porque, tipo, a carreira dele foi muito isso. O moleque chegou no estúdio como assistente, fazia café. O maior hit dele foi café. Não, no começo ali. E, cara, tipo, ele queria conhecer o Lucas Carlos. O Lucas Carlos era nosso brother. O Rael. Era, tipo, cara, era pra rolar, velho. E foi indo, mano, e foi indo. E aí juntou o Universal, juntou a Estratégia, juntou o Fucking Power, veio o Anitta, veio a porra toda, e... Eu e o Danilo, a gente tinha um projeto, o Secret, que a gente parou recentemente. Cara, o Vitão fazia todos os shows com ele. A gente levava ele pra todo lugar que a gente tinha, que ele nunca tinha feito show. A gente queria botar ele em show, velho. E, tipo, vai com o Secret, mano. Exato. Vai lá e canta, velho, tá ligado? Era, tipo, uma doideira, assim. Se você for pensar, as loucuras que a gente se enfiou junto, assim, pra ele pegar o microfone e tá junto. A gente como DJ, né? E, Vitão, vamos lá, vamos tocar seu single e tal. E, tipo, a galera começar a entender quem ele era. Ele foi perdendo, ele foi lidando bem com essa timidez. Sim, cara, e, tipo, a gente fez uns quatro shows, assim, tipo, com ele no começo. Depois, no quarto, a galera já começava a cantar as músicas dele. Cantar, aí ele foi, tá. E aí, tipo, ele foi criando o corpo, criando o corpo, pá, e virou aquela celebridade ali, né? Tipo, aquele cara foda com a identidade dele. E é muito da hora ver isso, cara. Muito, cara. Que eu vi, tipo, aquele moleque tímido que nem trocava ideia comigo direito no estúdio virar esse cara que hoje ele é, tipo, desenvolto, ele dança, ele canta. É um artista completo, é muito foda ver isso, assim, saca? Ele sempre foi... Onde ele chegou. Ele sempre foi muito humilde, cara, porque ele sabia mais... Eu acho que ele tem mais conhecimento musical do que nós três juntos, tá ligado? Com certeza, é. Fale por você. Ele pega um violão, líder, 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 igual o outside. O moleque é foda. É porque a galera que às vezes tá de fora, e a gente tem muito essa coisa aqui no Brasil de, cara, deu certo, ele é ruim, né? De desmerecer o talento alheio, né? Cara, eu vou falar com toda a certeza, o Vitão, pra mim, é um dos melhores guitarristas. Tá vendo? É bom, acho que você sabe disso. Daquela nova geração que eu conheço. Cara, o moleque é virtuoso. Manja muito, manja muito de armona. Ele toca demais, velho. Ele toca demais, cara. Ele tem autenticidade. Mas assim, você que é um puta guitarrista também, velho. Não, mas eu vejo o moleque tocando e falo, porra, onde veio esse cara, velho? E aí, tipo, outro dia ele foi lá em casa, ele abre o YouTube e bota lá, blues track background. Ele pega a minha guita e ele começa a tocar junto com o YouTube. Fala, ah, entendi, porque esse moleque é tão foda. É, o moleque toca. Porra, aqui, teu cabelo rendeu. Ele estuda pra caralho. Né?